FlavinhoCBS.com.net 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 Minha amiga me falou como é que ia acontecer contigo Que ele bateu, bateu com a vontade Ele bateu, bateu com a vontade Chamo! Ota é pistu, junto tá com nós também A cegada é divulgação, divulga aí menina Só que é Thiago cantor Oi bro, tô lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque, sem amor sou amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta que tem ela e nunca vi perder a linha O bagulho é louco, pode ir pra que eu conquistei Nós machucas, errada e acerta já gameplay Minha amiga me falou como é que ia acontecer contigo Que ele bateu, bateu com a vontade Ele bateu, bateu com a vontade Minha amiga me falou como é que ia acontecer contigo Que ele bateu, bateu com a vontade Que ele bateu, bateu com a vontade Minha amiga me falou como é que ia acontecer contigo Que ele bateu, bateu com a vontade Ele bateu, bateu com a vontade É diferente, tem que respeitar o embaixador Já cantou Embaixador do Piseiro Olha que eu tava no Piseiro Encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha Levei ela pro carro e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Você vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Você me amou, você pensa que eu já dei Diz a lei com a credição Diz a lei que eu acreditou Diz o que eu nunca sei É diferente, parceiro de ansele, estamos juntos Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha Levei ela pro carro e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando, ficando maluquinha Levei ela pro carro e olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu Eu tô sorrindo, amor Você pensa que eu já dei De fazer eu acredito Juro que eu nunca sentei Quando eu tiro em puro em caixa, mas não sei machucar Quando eu tiro em puro em caixa, mas não sei machucar Hoje eu sou querida Felipereb Pensei em divulgações Tchau Tchau